Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer com vocês um suporte de plantas. Esse é um suporte muito fácil de fazer. Eu vou usar materiais que eu já tinha aqui em casa. Vou usar essa mangueira. E se você já gostou dessa ideia, já deixa o seu like, seu comentário e bora para o vídeo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, que tem bastante vídeos legais aqui, tá bom? E para fazer esse suporte eu vou usar 60 centímetros, desta mangueira aqui, ó. E vou usar também um pedaço de arame, ó, um pedaço de arame grosso. E eu vou fazer como se fosse um gancho, ó. Vou usar essa caneta aqui para me auxiliar. E aí E aí E aí E aí Esse gancho será com um pedaço de arame grosso. Como suporte para eu fixar as duas pontas da mangueira, ó. E para facilitar, eu fiz... Eu cortei aqui, ó, um pedacinho da mangueira para poder unir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. E para deixar essa estrutura bem segura, eu vou estar usando essa cola aqui, ó. Essa cola aqui de... Que a gente usa para colar cano, né. E vai ficar bem seguro. Essa cola aqui você encontra facilmente na... Casas de materiais para construção. Agora eu vou fazer o vaso. Eu vou medir aqui em cada lado, ó. Três centímetros. E vou marcar. Do outro lado também. Na mesma direção. Eu marco três centímetros. E vou furar. Eu vou usar o ferro de solda para estar furando. Mas se você não tiver o ferro de solda, pode furar com... Esquentar um preguinho e tá furando. Tá bom? A ideia aqui é prender esse vasinho no meio do... Do círculo. No meio do arco. E para isso, eu vou estar usando o palito de churrasco. Vou marcar aqui também, ó. Na mangueira. Dois furos. Vou fazer dois furinhos. Vou estar marcando aqui. Aqui. Vou marcar aqui, ó. Vou estar furando com o ferro de solda. Como eu disse, se você não tem o ferro de solda, você pode usar um preguinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E para fazer o acabamento dos lados, eu cortei dois pedacinhos da mesma mangueira, e agora eu vou colar tudo com a cola Tec Bond. Tchau, tchau. 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 Tchau.